Em Botucatu, a Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais ganhou um novo espaço para atender todo o pessoal. Com essa nova sede, a entidade quer agora aumentar o número de pessoas atendidas. Tudo começa com um alongamento. São 10 minutinhos se esticando. E logo a aula começa. Os movimentos são leves e repetitivos, baseados na dança. A Zumba serve para tratar os problemas na coluna, joelhos e obesidade. Só em uma das turmas tem mais de 100 pessoas. E as aulas não ficam restritas às pessoas mais jovens. As alunas têm entre 18 e 70 anos. No alto dos 62, a dona Adiv está feliz da vida com a novidade. Ela procurou a associação por causa dos problemas de saúde. A aposentada tem tireoide, pressão alta e já teve câncer no estômago. Mas ela está sempre praticando alguma atividade física para melhorar a qualidade de vida. Para mim está sendo maravilha. A gente faz essa amizade, a gente, né, a gente... Movimento o corpo, que dançar a gente não sabe, né. Mas está sendo muito bom. A senhora está feliz? Estou muito, muito feliz. O centro desenvolve projetos para incluir pessoas que precisam de algum tratamento. Como os idosos, portadores de necessidades especiais, crianças ou todos aqueles que sentem alguma dor pelo corpo. São várias as atividades de reabilitação física oferecidas. Todas são gratuitas. É só chegar e se inscrever e aí a gente vai falando durante a aula, instruindo o que pode e o que não pode ser feito. Tipo, se você tem hérnia de disco, você pode fazer esse exercício ou não pode fazer aquele exercício. É mais ou menos isso que nós fazemos. Com apenas um mês de inauguração na Casa Nova, a Associação de Pais e Amigos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, a APAP, realizou 5 mil atendimentos. E a expectativa é que esse número aumente nos próximos meses. Nosso compromisso com os convênios e principalmente com o município e com a prefeitura municipal é que esse atendimento seja ampliado, triplicado e o horário de atendimento também. Hoje é até as 18h, para 2018 até as 20h e para 2019 até as 22h. A prefeitura cedeu espaço novo para a APAP e é quem paga os salários dos profissionais. Mas para comprar os equipamentos novos e melhorar os atendimentos, a instituição promove diversos eventos e conta com a ajuda da comunidade. Tudo que a gente conseguiu foi através de eventos e ganhamos esse local. E o prefeito nos cedeu aqui e a gente agradece muito, muito. Já a dona Aparecida, ou melhor, a dona Pretinha, que também participa da Zumba, está na primeira aula de hidroterapia. Ela tem fibromialgia, sente dores no corpo e precisa fortalecer os joelhos. Por isso, aproveita toda a estrutura da instituição. A minha autoestima melhorou bastante, entendeu? Porque a gente, antes de ter isso aqui, a gente tinha muita dor. Hoje a gente tem oportunidade, tem isso aqui que pode melhorar a nossa qualidade de vida.